Música Vamos avisar que no próximo sábado dia 9 vamos estar presentes no Vasco a vender o álbum, já saiu, quem ainda não comprou pode aparecer por lá, vamos estar lá desde as 11 da manhã às 19 horas já, quem quiser apareça, quem ainda não fez pré-reserva já não dá, esquece, mas fale no Face, pode aparecer por lá, Você está aqui o seu Vitor, o seu Vitor vai falar aqui uma beca, muito rápido, o seu Vitor o que é que você acha do álbum do que ele, come on, salta na minha pila, isso, um gajo ouvir isso ia dar uma bruta a foda, ganhou mesmo, ganhou mesmo, ganhou mesmo, e aí dica é essa, por isso, apareço no sábado dia 9, já, o que é que sabe mesmo, esse não se deu o Vitor é que sabe mesmo,